Eu sou Mônica Weinstein, sou pesquisadora na área de ciência de aprendizagem e educação e sou conselheira do Instituto Alicerce. Então tem uma questão da aprendizagem que para a gente conseguir aprender você tem que poder se engajar no que está acontecendo. E para você engajar, você precisa estar dentro do nível do conteúdo que está sendo apresentado. Se for muito fácil, o estudante vai se desinteressar, porque aquilo ele já sabe e não traz nenhuma novidade, não traz nenhum interesse. Se for muito difícil, ele vai se desencorajar e também se desengaja com isso. Então o desafio é você poder fazer avaliações e monitoramento para você conhecer a característica do teu grupo e poder planejar níveis de assuntos e níveis que alcancem todos os perfis de alunos dentro da sala de aula. É, exatamente, para garantir a aprendizagem de todos. Então quando a gente fala de personalização da aprendizagem, que é um assunto que é muito importante, você personaliza justamente para alcançar todos. Então ela é uma ação que você vai encontrar o aluno onde ele precisa para poder ir puxando todo esse grupo para chegar em uma meta, chegar em excelência. Excelência sem equidade não funciona. Quando a gente conversa com os alunos que estão desengajados e tenta entender o motivo, a gente tem os dois perfis. Tem um aluno que fala, eu vou para a escola e eu não entendo nada do que o professor está falando lá, aquilo é difícil, aquilo é desinteressante. Então esse é um perfil de aluno. E tem um outro perfil que diz, ah, eu vou e tem sempre a mesma coisa, são coisas que eu já aprendi, a aula está sendo dada só para aqueles que estão com mais atraso. Então o grande desafio é você achar esse ponto aí no meio do caminho que encaixa tanto o aluno que está para trás quanto o aluno que já está para frente. O Instituto Alicerce é uma organização social que foi criada para poder fechar a defasagem de aprendizagem no Brasil, a defasagem crônica de aprendizagem. Então a gente conta com uma avaliação digital adaptativa que é aplicada para alunos do ensino básico e aí essa avaliação vai identificar, tanto em leitura quanto em matemática, quanto que o aluno já sabe, quanto que ele ainda não sabe. E aí são criados planos de desenvolvimento para os alunos a partir do que a avaliação mostrou que eles precisam aprender. E aí é feito um monitoramento. Então é um plano de personalização de ensino e aprendizagem no contraturno escolar para crianças, jovens e até adultos que não tiveram oportunidade de estudar. 85% dos nossos alunos são de escolas públicas no Brasil todo. Nós estamos em praticamente todos os estados hoje. O recado que eu queria dar é que a aprendizagem é emergente. A soma de todas essas partes que a gente sabe que fazem a educação acontecer, o todo é muito maior do que a soma dessas partes. Então o que a gente precisa? A gente não pode perder foco do aluno. O aluno tem que estar no centro do processo de ensino e aprendizagem. Se a gente olhar para ele, a gente vai saber o que ele precisa aprender, o que ele quer aprender e o professor vai encontrar inspiração para ensinar tudo isso. Então não perder o foco no aluno. Obrigado. 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 Obrigado.